A CIDADE NO BRASIL 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 É? Pra onde esse menino tá indo? Ué? Cadê o menino? Meu Deus, que lugar é esse? Bonito, hein, seu Fernandinho? Moço, você viu um desses dois aqui? Flávio, pelo amor de Deus, a gente já vasculhou esse bairro inteiro. Onde é que eles se meteram? Não sei, Cris. Vamos perguntar pra ele ali. Moço, com licença. Por algum acaso, você viu um desses dois aqui? Vi, sim. A menina saiu daqui agora mesmo. Ela comprou um monte de coisa aqui. Parecia até que ia montar uma barbearia. Mas ela disse pra que ela ia usar isso tudo? Não, não falou, não. E você sabe pra onde é que ela foi? Fui pra ali. Muito obrigada. Obrigadão, amigo. Valeu. Bora atrás dela, Cris. Tânia, calma. Pelo amor de Deus, era só um cochilo. Eu tava voltando pra aula. Você ficou maluco? Você tá pensando o quê? Isso aqui é um albergue em primeiro lugar. Isso aqui não é um albergue em segundo lugar. Que lugar é esse aqui? Tânia, pelo amor de Deus, fala um pouquinho mais baixo, minha cabeça. Não, eu vou ficar falando alto até você me dizer que lugar é esse aqui. Meu Deus do céu, então dos anos da primeira opção. Eu nunca vi um lugar como esse. Tânia, por favor, apito não. Apito não. Apito não. Eu quero uma explicação agora. Tânia, por favor, apito não. O que tá acontecendo aqui? Aliás, o que que é isso aqui? O que que é isso? Mãe, a polícia não falou nada do B. Ainda não, filha. Consegui dormir direito essa noite. Fiquei pensando nele. Eu não durmo direito há três noites. Você não quis ir no colégio hoje? Não estava com vontade. Tem problema? Não. Passando pelo que a gente está passando, tudo bem. Mas eles vão achar o B, não vão? Claro que vão. Eu acho que agora falta muito pouco para isso. Eu vou comer alguma coisa. Você quer? Estou sem fome. Vai você. Ih, alguém está online. Oi. Eu te mandei fotos minhas e você não mandou as suas. Tá bom, Guinho. Aí vai uma foto minha. Você é muito linda. Manda uma foto sua de biquíni. Foto de biquíni? Pra que você quer uma foto minha de biquíni? Ficou espertinha de repente, é, Clarinha? Oi. Oi. Princesa. É a minha irmã. O que? Ela está desaparecida. A gente acha que ela está por aqui. A senhora não viu? Ah, não. Não, eu não vi essa moça, não, meu bem. Milhante. Olha, procura ali. Pergunta ao meu vizinho. Hã? Obrigado, senhora. De nada. Olha só. Opa. Olá, senhor. Oi. A minha irmã, ela está desaparecida. E a gente acha que ela está por aqui. O senhor não viu, não? É. Eu vi. Eu vi, sim. Viu? Viu. Tem certeza que é ela mesmo? Claro que eu tenho certeza. Quase não aparece ninguém de fora aqui. Quando aparece, a gente nota, né? E onde o senhor a viu? Olha, acabou de passar por aqui. Ela, se eu não me engano, ela entrou ali, ó, não faz muito tempo. Eu até estranhei essa casa, vive vazia e agora com esse movimento. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada, hein? Valeu, obrigado. Fala, boa sorte. Vamos pegar a moto ali. Vamos pegar a moto ali.